O que é que é esse lixo que me rodou aqui? Não sei! Mano, quem que é aquele rosinha que me rodou? Vou pegar aquele desgraçado aqui. Ah, é você né Hiro? Tá quietinho aí por que o seu raro? Eu tô no... Tava na onde? Nossa, que carro bicho mano? Meu Deus, velho. Ô filha da... Eu precisava passar, mano. Não foi você não Hiro, foi outro cara. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É nóis. Bom, enfim, eu vou passar todo mundo de novo. Eu acredito. Se deixou ativado o vácuo mano? Não, não tem nada ativado, velho. Ajuda, nem nada não? Não, nem nada. Pô cara, como é que os caras ficam muito tão... Ah, droga. Como é que na real mesmo tá me passando? Me diz isso. Cara, não sei mano. Mas tá tudo desligado, velho. O carro é igual... É muito amor esses dois filhão. Meu Deus. É muito amor esses dois filhão. Meu Deus. Bora lá, bora lá. Eu vou pegar primeiro então, já que você tá em segundo. Quem que tá atrás? É o Perú. Tá todo mundo batendo no nível, coitado. Caraca. Esse aqui é longe, hein? Um louco meu. Calma aí, velho. Estou bem esperto, mano. Eita, será que chega? Chega, claro. Chega. Estou esperto. Segundo ia chegar, mano. Eu estou esperto, Cleio. Te dizão. Vem com nós, papai. Ah, cara, não faz sentido. Você tá com o mesmo carro que eu. Como é que você vai colar aí nisso? Eu tô muito na tua frente. Te dizão. Chega nem nós. Eu não tenho sentido isso, mano. Não tem vácuo. GTA não tem que ter sentido, parceiro. O carro tem fogo no cu ali, ó. O que é que eu não tenho sentido nenhum, cara? Fogo no cu. Eu não tô entendendo isso. Ué, tem um carro que tem paraquedas, o outro tem fogo no cu. É o de menos. Não tá ligado, não. Sai, velho. Não roda carro, maluco. Mano, corre. Quer ver, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o pai chegando. Olha o pai chegando. Olha o pai chegando. Olha o lixo. Olha lá, olha lá. Arrumou lixo, mano. Ih, oi. Oi, amiga. Tô chegando, hein. Ai, droga. Alma de Dio, vou te ajudar. Tô chegando, também. Vai ajudar um caralho, filho. Vou bater sem esclarecer. Nossa, cara. Tô muito chateada aqui, de atrás, sozinho. Problema é seu. Tô, virou sozinho, último cara. Caiu fora. Caiu fora. Caiu fora! Não. que é isso filho aqui não é gel não filho o senhor me respeite tá aí fica tranquilo não não cá tem que rodou não vai se der mano bate no gelo bate no gelo novo vai pro gelo mas ele valeu E aí galera, estamos muito certo, em segundo lugar, valeu aí. Valeu, molequeada aí, me ligacete aí, me ligacete aí, vou ligar bastante aí, tá? Vai, gira, 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 gira. Gira aí, que você trouxe. Vai ficar muito com isso. Eu vou te dar. Nossa, o Frenz tá cheirando minha puta aqui também, velho. Nossa, eu vou te dar. Arramba essa curva aqui é muito fechada, mano, isso é louco. Vai cair aqui, vai cair aqui. Quem que tá atrás de mim? Eu. Falou, meu bacão. Abraço, velho. Meu Deus, o coração tá aqui, tá com força aqui, tá? Ô, Gelli, eu tô atrás de você aqui, miguxo. Só pra, só pra lembrar, velho. O coração tá batendo, velho. O coração tá batendo. Ah, graças a Deus, né? É, então. Cadê você, Frenz? Ficou pra trás aí? Tô chegando, velho. Vai até pra ele chegar. Velho. Posso virar o Gelli? Fica quieto, mano. Não, eu tô tentando, velho. Relaxa que eu vou virar essa desgraça, velho. Se ele não virar, ele vai cair daqui a pouco. Ele vai regar. Isso aí, ó. Fique útil, velho. Só tô vendo que sai. É. Só tô vendo que sai. Mano, esse carro não acelera. Me dá uma agonia, velho. Vai carro, vai carro, vai carro. Ah, só o seu, né? Porque o seu é diferente dos outros. Uau, pensei que não ia conseguir. Ô, louco, meu. Ah, eu vou girar. Tá aqui, velho. Eu vou girar. Isso, rapaz. Eu vou girar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, moleque. Só mantém. Foi, 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 foi. Vai, moleque. Só mantém. Só mantém. Só mantém. Pelo amor de Deus. Eu tenho que girar o gel, cara. Eu tenho que girar o gel. Pelo amor de Deus. Ô, eu tenho que bater. Eu tenho que girar, velho. Só mantém em linha reta. 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 Como é que você tá abrindo vantagem, cara? Que bicho do bicho. Só não bate. Só não bate. Por favor. Ah, ele vai rodar agora. Igual o Didinho rodou ali. Caraca. Eu não fiz merda ali. Yeah. Tá vendo, ó. Como deu no metido da pista aí. Ah, mano. Eu não tirei o gel, velho. Vem cá, gente. Ah, mano. Putz, cara. Eu até fiquei desanimado agora que eu não virei o gel, porra. Tamo junto, moleque. Então. Tchau. Tchau.